Oh Pai Celeste, não me inquietas Na Tua ira, na Teu furor Não me inquietas, o que és o que amou E me importa, me há feliz Ao meu coração, ouviste, Senhor Meus inimigos tornam-se atrás Eu ouvarei com todo o meu ser Pois o Senhor ouviu a minha oração A minha alma é transformada Mas até quando, ó meu Senhor Pois os meus gozos Quem será amalado A minha angústia Será, Senhor O meu coração, ouviste, Senhor Meus inimigos tornam-se atrás Eu ouvarei com todo o meu ser Pois o Senhor ouviu a minha oração Eu ouvirei com todo o meu ser Eu ouvirei com todo o meu ser Ouviu a minha oração Eu ouvirei com todo o meu ser O meu lembrando, a minha alma tem compaixão. O meu clam ouve-se, Senhor, meus inimigos morriam-se atrás. Te louvarei com todo o meu ser, pois o Senhor ouviu a minha oração. Por que na morte, ó Pai eterno, la uma lembrança de Ti, Senhor, ouviu a minha oração. O meu clam ouve-se, Senhor, meus inimigos morriam-se atrás. Te louvarei com todo o meu ser, pois o Senhor ouviu a minha oração. O meu clam ouve-se, Senhor, meus inimigos morriam-se atrás.